Tomaram posse os novos integrantes da Comissão Nacional de Erradicação do Trabalho Infantil. São representantes do governo federal, trabalhadores, empregadores, sociedade civil, sistema de justiça e organismos internacionais. No Dia Mundial contra o Trabalho Infantil, o governo federal deu posse aos membros da Comissão Nacional de Erradicação do Trabalho Infantil, a CONAET. O grupo inclui representantes do governo federal, dos trabalhadores, empregadores, da sociedade civil e da justiça. Eu acho que a grande tarefa da CONAET para os próximos tempos, e eu quero dizer que o Ministério dos Direitos Humanos da Cidadania está absolutamente à disposição para que isso seja feito, é construir o novo Plano Nacional de Erradicação do Trabalho Infantil, olhando para o nosso mundo, para a situação em que vivemos, para que nós possamos, de fato, atingir o nosso objetivo. Durante a cerimônia, também foi lançado o Manual de Perguntas e Respostas sobre Trabalho Infantil e Proteção ao Adolescente Trabalhador. Pelo menos 1 milhão e 800 mil crianças e adolescentes ainda estão em situação de trabalho infantil no país. Isso é muito lastimável. É uma situação que marca a nossa sociedade. O tanto de desigualdade e desumanidade ainda permanece entre nós. E assim ficou pronto. A CIDADE NO BRASIL